Hello, aqui é a Tia Miochino e o assunto do vídeo de hoje é parece, mas não é. Eu vou te explicar aqui no vídeo palavras do inglês que se parecem bastante com palavras aí do português, mas que não tem nada a ver aí na tradução, tá? Essas palavras são chamadas de falsos cognatos. E o que que são esses falsos cognatos aí, né? São palavras, como eu disse, que são muito semelhantes aí a palavras de um outro idioma. Então, dois idiomas aí que tem palavras bem parecidas, mas que o significado dessas palavras aí é totalmente diferente, tá? Então, essas palavras são chamadas de falsos cognatos ou muitas vezes de falsos amigos ou falsos conhecidos, né? Já que a gente acha que consegue entender aí o significado da palavra por ela ser parecida com a palavra do nosso idioma, né? Então, no vídeo de hoje eu trouxe aí dez falsos cognatos que a gente costuma errar bastante aí quando a gente vai traduzir para o português, tá? A primeira delas é a palavra actually. Quando a gente vê essa palavra actually, o que que vem na sua mente? A gente já quer traduzir aí, né, como atualmente, não é mesmo? Mas não tem nada a ver com atualmente, tá? A palavra actually, ela quer dizer, na verdade, ou o fato é que... Ah, Tiem, e como que eu falo atualmente em inglês, tá? Pra gente falar atualmente aí em inglês, nós devemos utilizar nowadays, tá? Ou today, tá bom? Então, atualmente em inglês vai ser nowadays ou today. E não é actually, ok? A próxima palavra é apology. Apology. Quando você vê essa palavra, o que que vem na sua cabeça? A gente vai querer traduzir como apologia, né? Na verdade, não tem nada a ver, tá? A tradução de apology vai ser aí desculpas, né? Pedidos de desculpas. Então, quando a gente fala you only an apology, você me deve desculpas, tá? Então, apology vai ser aí desculpas, ok? Pra falar apologia em inglês, nós vamos utilizar praise. Praise ou defense. A próxima palavrinha aí vai ser o beef. Beef, tá? O que que vem na sua cabeça quando a gente fala essa palavra? Vem aí o nosso delicioso beef, né? Mas não tem nada a ver, ok? A palavra beef, em inglês, ela quer dizer carne bovina. Tá? Então, sempre que você vê beef, ela tá querendo dizer que é a carne bovina. Carne de boi, carne de vaca. Ok? E pra gente falar beef aí, né? Pra gente quer falar o beef mesmo que a gente come, o pedaço da carne, nós vamos utilizar o steak. Steak, tá? Próximo, né? A gente tem aí, ó, costume. Costume. O que que vem na sua cabeça quando você vê essa palavra, quando você lê essa palavra? Costume, né? Né? Então, a gente já vai traduzir como costume, certo? Errado, tá? A palavra costume, em inglês, quer dizer aí fantasia, tá? O tipo de fantasia é a fantasia roupa que a gente utiliza, geralmente, pra ir pra festas. A fantasia. Então, costume vai ser esse tipo de fantasia aí, tá? E pra falar costume, em inglês, nós vamos utilizar custom, custom ou habit. Habit. A próxima palavra aqui vai ser o intend. Intend. O que que vem na sua cabeça? Entende, né? Não tem nada a ver com o entende, tá? A palavra intend, ela quer dizer aí pretender ou ter a intenção de fazer alguma coisa. Ok? E pra gente falar que a gente entende em inglês, nós vamos utilizar o understand ou, muitas vezes, a gente pode utilizar aí o get it também, tá? I get it. Eu entendo. I understand. Eu entendo. A próxima palavra vai ser a palavra library. Library. Quando você vê essa palavra, o que que vem na sua cabeça? A gente já quer traduzir como livraria, né? Na verdade, library, em inglês, quer dizer biblioteca e não livraria, tá? Então, library vai ser biblioteca. Ah, Tiemme, então como é que vai ser livraria em inglês? Você pode utilizar tanto bookshop ou bookstore, ok? A próxima palavra aí vai ser o exciting. Quando a gente vê essa palavra, a gente já quer traduzir como excitante, né? Na verdade, a palavra exciting aí, ela quer dizer emocionante, empolgante. Ou quando a gente quer falar assim, ó. I'm excited. Eu estou empolgada, eu estou ansioso por alguma coisa que vai acontecer. Então, esse exciting ou excited não tem nada a ver com excitado na conotação sexual aqui que a gente tem, né? Então, não é muito legal a gente traduzir essa palavra como excitante ou excitado porque a gente vai dar a entender outra coisa aqui no português, né? Então, como que a gente fala excitante aí em inglês? Na conotação sexual, a gente pode utilizar sexy, que é algo aí excitante, né? Ou se eu quero falar assim, que estou excitado, então eu posso falar horny, né? Horny, que vai ser aí excitante ou excitado. Ok? Então, horny. I'm horny, estou excitado. Então, vamos lá para o próximo. A próxima palavra aí vai ser o lunch, tá? Quando a gente vê essa palavra, a gente já pensa logo que é lanche, não é mesmo? Mas não é bem assim, tá? A palavra lunch, ela quer dizer almoço, tá? Então, quando eu falo I'll have lunch, eu vou almoçar. Agora, quando eu quero falar lanche mesmo, o que eu devo usar, né? Você, quando você quiser falar de lanche mesmo, você vai utilizar aí snack ou, no caso de lanches, snacks. A próxima palavra aí vai ser o parents. Parents. Quando a gente vê essa palavra, a gente já pensa que é parentes aí em português, né? Na verdade, a palavra parents, ela vai querer dizer o quê? Pais, tá? Então, pais, são os nossos pais, pai e mãe, ok? E para a gente falar parentes em inglês, nós vamos utilizar relatives. Relatives. E por último, a última palavra vai ser o pretend. Pretend. Quando a gente vê essa palavra escrita, logo vem na nossa cabeça o quê? Pretender, né? Então, a gente já vai querer traduzir isso para o português como pretender. Mas, na verdade, a palavra pretend aí em inglês quer dizer fingir, tá? Então, let's pretend we're having fun. Vamos fingir que estamos nos divertindo, tá? Então, ó, pretend vai ser aí fingir. E como falar pretender em inglês? A gente já viu esse falso cognato aqui, que vai ser o quê? Entend. Então, ó, intend vai ser pretender e pretend vai ser aí fingir, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu trouxe aqui 10 falsos cognatos para que você amplie seu conhecimento e não erre mais aí na hora de você fazer a sua tradução do inglês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar a sua curtida e deixa aqui nos comentários para mim quais foram os falsos cognatos que você já conhecia ou quais que você já errou aí. Ou se você não sabia nenhum, deixa aqui também que a gente vai estar conversando sobre esse assunto, tá bom? Então, é isso. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. See you there. Bye, bye.